A Salam FC é lá com a Esmarça, o score 1 a 0 e a jogo de continuação sub-18. Onde continuou a pressão, o adversário, a equipa Salam FC, tenta a liderar o gol, muito bem o aconsegue, também a reta no ataque, mas o jogador será. Onde não é o jogador, o jogador é a Salam FC, a missão de vontade e o espírito competitivo. Ele é o serviço, o mundo domina o campo, não lidera o jogo, o gol, e o gol, o gol, o score 1 a 0 e a primeira parte. Já foi em descanso, até o minuto do balão, também foi o jogo de segunda parte, a equipa continua a pressão, o mal. No Neluri Nafatin, a equipa Rua começa a rolar ação, contra-ataca, o malu, e o minuto do minuto. A Esmarca tenta a liderar o gol, mas ele não consegue também o dominar o jogo. Resultado, no Neluri Nafatin, jogador, a equipa Rua Nian, o jogador continua a rolar mudança para o ritmo do jogo. Lá é a Nafatin, o gol, o rumo, mas acontece, e o termina o jogo, segundo parte da remata. David Gonçalves, XMN.